E aí meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu... E pra você que ainda não é inscrito, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho da notificação e sai vídeo toda terça, sexta, às sete horas da noite Meus amores, não se esqueçam, toda terça, sexta, às sete horas da noite E pra você que ainda não me segue no meu Instagram, meu Instagram vai estar aparecendo aqui na tela E bom galera, no vídeo de hoje eu resolvi trazer o meu namorado novamente Jui O Instagram dele vai estar aparecendo aqui na tela E bom gente, no vídeo de hoje eu vou estar vendando o meu namorado E aí então eu vou estar escolhendo dez partes do meu corpo pra ele tocar, tá certo? E vamos pra um vídeo Vou pegar aqui Lembrando que se eu acertar, tirar a premiação, hein? E aí você é esperto, viu? Eu não Foi que tu falou isso? Gente, se vocês quiserem a parte dois dele fazendo comigo, comente, deixe muito like, comente bastante, tá certo? E aí eu trago pra vocês Eu vou não Nossa, tá super apertado, velho Não, deixa assim Você é esperto, você acha que eu sou burra? Gente, e o primeiro... E aí Pera aí, deixa eu ajeitar Você é esperto Gente, e o primeiro lugar que eu vou estar mostrando pra vocês É o lugar que ele vai tocar, tá certo? Eu nem senti direito Não, tem duas vezes É pra você adivinhar, né? É pra você sentir Não, pô Pra eu adivinhar, eu tenho que sentir primeiro De novo Não, não Última vez Três e três vezes É essa parte aqui? Não Não errou Era o quê? Isso aqui, hein? Isso aqui Eu vou ver no vídeo se você derraba Deixa eu derraba Eu tô rolando, eu juro Bora Gente, agora vamos pra segunda Deixa eu ver A segunda O dedo De novo É você nem demora Opa Já sei O que é? De novo É o joelho Quase Não, errou É quase O joelho é aqui, hein? É aqui É perto do joelho Não, é perto do joelho A coxa é cá em cima Aqui Um ponto pra ele, gente Vamos pro próximo, né? O dedo O dedinho Meio maciozinho Eu gostei Eu gostei De novo Opa Eu já tenho um pop-it, irmão Mas lá, de novo É o queixo Dois pontos pra ele Dois pontos pra ele Bora Deixa eu ver Já não já tá na qual? Já foi Na quatro Na quarta, né? Agora nós vai pra quarta É, agora nós vai pra quarta Que eu acertei dois E perdi um Pronto, gente Agora vamos pro quarto Na verdade No quarto A gente já está, né? O que é brabo Porra Mano, tu é um guerreiro Se tu vier aqui Eu boto do meu lado Sentado aqui Todo o programa aqui Pra falar sobre isso aí Que tu é um cara Tu é um mito É um mito Eu tenho um pop-it Mas não vou arriscar, não Novamente De novo Não, só é três vezes, viu? Aham Essa parte aqui? Não Errou Aqui Em cima do Ombigo Isso Errou Aí ele faz Gente, esse menino Tem a cara lisa demais Vamos pra próxima Já foi quatro Agora é quinta, né? E você acertou quanto? Duas Isso Errei duas No, homens? Essa parte aqui? Não, errou o feio, viu, Daniel? Essa parte aqui, hein? É? É Gente, vamos pra sexta Não é sexta? É Isso Me dê a mão Novamente Fecha a mão É o pulso Onde é o pulso? Ah, acertou Três a três Vamos pra sétima, né? Sétima Espera aí, linda Você pediu, velho Eu não pedi? Eu vou pedir? É a sétima? É, bora Tá bom É o pescoço Que pescoço? Não, você já errou Você já falou? Não, não Foi de primeira, não vale Então você da próxima vez Você não fala de primeira não Você primeiro tem certeza Tá bom Essa parte aqui é Isso Acertou Vamos lá É porque parece aqui Essa emenda Essa curva Aqui do pescoço Pronto Tá quatro a três Já virei o jogo Quatro a três Vamos pra oitava, né? É Lembrando que se eu acertar mais da metade Tem premiação Novamente Novamente Espera aí Que tá estranho Isso aí, viu? Olha, eu vou botar meu dedo, viu? Última vez, viu? É, você fez assim, né? Não Se tu vier roubando, eu vou ver Eu não tô roubando Ó É uma bochecha Isso 5 a 3 Vamos pra Nona, né? Eu tenho que errar 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 Vamos pra Vamos pra Vamos Espera aí, espera aí Qual é a premiação mesmo? Você que voltou Pra quem estou No meu vídeo Qual é a premiação? Terça-feira 50 reais Na sua conta Gente, assim que eu depositar o dinheiro Eu vou estar mostrando lá No meu Instagram No comprovante Tá certo? Então já me segue Lá no meu Instagram Se eu acertar 6 no quadro, né? Se você acertar 7 7 não 6 Porque é mais da metade Não, mas você já deu Você já acertou Você acha que eu sou burra? Não, amor 7 7 Mas eu tenho duas perguntas Pra eu acertar 7 Eu tenho que acertar as outras duas Mas você já acertou quanto? 5 Então Mas só tem mais duas Pobre nasceu Bora Gente, agora Gente, agora Desse jeito fica impossível O pessoal de ganhar Bora Aí eu já sei Vai de novo Aí o pé 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 Nenhum lugar Nenhum lugar É o pé O pé é um pé só Não Mas pé é isso aqui Só não é nos dedos Não, mas pé É tipo essa parte aqui Assim Não, errou feio É aqui Não, ali Se você é raro Você tá raro Você que tá Tá bom então Tá me roubando Maris Não Errou É a testa Pronto Vamos tirar Vem Tá na hora de tirar, né? Pronto? Gente, então O vídeo foi esse Como ele errou Não vai ter 50 reais Na conta dele Então ele que lute A gente vai tá fazendo A parte 2 Tá certo? Deixa muito like Se inscreve bastante Segue a gente no Instagram Que a gente tá sempre Interagindo com vocês E ele tá sem Instagram Mas assim que ele voltar Com o Instagram Ele vai tá lá Interagindo com vocês No Instagram também Gente, compartilha Com seu amigo Que aí vocês vão Tá ajudando a gente Bastante Tá certo? E foi isso Deixa bastante like E o quê? Compartilha E comenta Tchau 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 Tchau